Felipe Souza, dos 18 aos 17, perdi 40 quilos. Com este emagrecimento, o hipotireoidismo desapareceu dos exames. Porém, agora eu tenho muita dificuldade de ganhar massa magra. Existe relação com o emagrecimento? Felipe, eu diria que é muito mais fácil você ganhar massa magra depois que você emagrece do que quando você está nesse processo de emagrecimento. E por que isso é assim? Por uma coisa muito simples. Quando você está com excesso de peso, muitas vezes você tem síndrome metabólica. Essa síndrome metabólica, a característica dela é resistência periférica à insulina. E se você tem resistência periférica à insulina, você não consegue fazer com que entre energia na célula. E se não entra insulina na célula, o músculo tem muita dificuldade de sintetizar a proteína. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de 1 a 2% da sua massa muscular inteira, ela é degradada no dia. Já parou para pensar isso? Você não sabia isso, né? Eu sei que você não sabia. Isso é um estudo do Stuart Phillips e do Rasmussen, de 2004. Isso eu já falei para vocês, que a massa muscular não é construída que nem um prédio. Eu construo o meu bíceps hoje, ele fica maior, ele fica maior, como se fosse andar sobre andar. Não. O músculo todo dia, ele é destruído e reconstruído. A isso se dá o nome de turnover proteico. A isso depende de duas reações que acontecem no nosso corpo, que um lado síntese e a outra degradação. Pô, e se a gente zerar a degradação? É ruim, porque você precisa destruir para construir. É que nem reformar uma casa. Eu quero construir um quarto maior. Você precisa quebrar a parede do seu quarto para construir esse quarto maior nessa casa. Senão você vai ficar com uma parede dentro do quarto. Não faz sentido. Por outro lado, a síntese tem que acompanhar o que é essa destruição. Quando a gente fala de genética para ganhar massa muscular, em geral, são indivíduos que eles conseguem ter uma velocidade de síntese tão boa quanto a de degradação. Então imagina que a gente degrada de 1 a 2% da nossa massa muscular por dia. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que em 50 a 100 dias, a gente tem uma massa muscular completamente nova. Por isso que o prazo para você medir algum ganho de massa muscular não é semana. São dois meses. De dois a três meses. É esse o tempo que demora você medir ganho de massa muscular. Essa é uma da razão que eu falo para vocês. Por que o sujeito, quando faz um ciclo de esteroides qualquer, o que ele ganhou naquele mês não é massa muscular sólida. Ele ganhou hipertrofia sarcoplasmática, a célula dele inchou. São outras coisas. Então o que vai acontecer? Você precisa entregar condição para que esse processo de degradação aconteça não mais rápido do que o processo de síntese. E a gente precisa não ter resistência à insulina para que a síntese aconteça adequadamente. Quando você perde esse peso, Felipe, o que acontece é que você tem um funcionamento metabólico melhor e, portanto, você consegue sintetizar massa muscular melhor. E aí você começa a construir o seu físico. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa ver por conta da síndrome metabólica. A síndrome metabólica, por exemplo, ela diminui sua produção hormonal também de hormônios sexuais. Testosterona, por exemplo, e estradiol. Você mesmo notou que você tinha um hipotireoidismo, emagreceu e ele resolveu. Quem te garante que os outros hormônios estão ok? Então eu acho que a melhor dica para você é volta no seu médico que te acompanhou a fazer tudo isso. Faz uma pesquisa para entender o que está acontecendo. Pode ter sobrado aí o que a gente chama de síndrome MOSH. Traduzindo para o inglês, é hipogonadismo específico da obesidade masculina. E tratando isso, a coisa vai dar certo. Agora, outra coisa importante, Felipe. Estava falando aqui sobre treinamento. Cara, você precisa de um cara para te auxiliar, para te ensinar a treinar. Você precisa de um treinador, para aprender a treinar do jeito que faça a diferença. E aí, uma vez você tendo isso, provavelmente ele vai ter um nutricionista de confiança e vai falar, vai nesse cara que ele vai ajustar a alimentação para você, para a gente fazer esse treino aqui. E aí a coisa vai bem, tá? Tchau, tchau.